O Fred Silveira tá ao vivo acompanhando as buscas lá em Aruanã. Fred, boa noite pra você. Eu estive aí de quinta até sábado e realmente, quando cai a noite, é um breu total, né? É muito arriscado fazer essa travessia durante a noite, né? Porque você não vê muita coisa na frente e o barulho do motor pode enganar, como o capitão disse, né? Boa noite pra você. Boa noite, PH. Boa noite pra você que nos acompanha exatamente. E esse é um ponto muito importante e pode até ter sido justamente o que acabou equalizando esse acidente, essa tragédia que nós estamos acompanhando aqui na programação da Record TV Goiás. Durante todo o dia, os bombeiros fizeram esse trabalho de buscas, né? Quando eu digo fizeram, até porque os mergulhadores, eles também, por uma questão de luminosidade e da água turva do Rio Araguaia, eles só fazem essas buscas com o mergulho enquanto se tem claridade. Essas buscas com os mergulhadores, elas são suspensas e vão ser retomadas já amanhã pela manhã. Agora há pouco nós conversamos com os bombeiros que disseram que não vão parar essas buscas até que o José Xavier seja encontrado. A gente também está acompanhando aqui que há essa parceria dos bombeiros e também da Marinha do Brasil, que está aqui desde o dia do acidente. Eles estão dando todo o suporte, fazendo as buscas também. Eu converso agora com o comandante Arruda pra falar dessa fiscalização, né, comandante? Que vocês estão, inclusive, com essa orientação, fiscalizando, justamente pra evitar que esse tipo de coisa aconteça aqui no Rio Araguaia. Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite a todos. Justamente, Capitania Fluvial de Goiás, que está aqui há dois anos no estado de Goiás, a gente veio pra contribuir com a segurança do tráfico aquaviário. Além disso, contribuímos também pra salvaguarda da vida humana e pra prevenção à poluição hídrica. E a gente divide essas ações em dois grandes grupos. São ações de regularização e ações de fiscalização. Aqui, na cidade de Aruanã, estamos especificamente com as ações de fiscalização, onde verificamos a habilitação do pessoal, que vai a água conduzindo embarcação, verificamos a documentação também das embarcações, fazemos também testes de alcoolimia, pra verificar se o cidadão está em condições de conduzir a embarcação, e verificamos também os equipamentos de salvatagem, além de disseminar boas práticas de navegação, pra aumentar a consciência do pessoal quanto ao uso dos nossos rios e lagos. Agora, comandante, um detalhe que inclusive foi o início da nossa reportagem hoje, é falar dessa navegação noturna, o que não é recomendado pelos riscos naturais, de falta de visibilidade, dos riscos mesmo da embarcação colidir, não somente com outra embarcação, como foi esse caso, como por exemplo, nós temos aqui muitos locais que podem ser ali um obstáculo importante pra que esse navegador, esse navegante se machuque. Sim, com certeza. A embarcação tem que estar preparada pra navegar à noite. Não só a embarcação, o condutor também tem que estar habituado a navegar à noite. Então a preparação da navegação à noite, ela vai desde a iluminação ao equipamento de orientação. A gente como não tem visibilidade, a gente perde totalmente a orientação. O equipamento, ele dá a segurança pra navegação segura. Olha, eu quero até parabenizar, pode chegar um pouco mais perto aqui, o Almirante e o Capitão Marra, o PH e todos que estão acompanhando. Eles estão trabalhando muito. E agora há pouco eu conversei aqui com a Marinha e também com os bombeiros que disseram que a esperança natural de todo mundo, até dos familiares, é de encontrar o seu José Xavier com vida e essas buscas não devem ser finalizadas enquanto isso não acontecer. E a gente continua acompanhando aqui e a cada nova atualização a gente volta com vocês. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Fred. É um choque muito violento de duas embarcações em alta velocidade, no escuro, no breu total. A gente vê pelo estado que ficou ali a embarcação. Às vezes as pessoas são lançadas longe. Longe, exatamente. É muito perigoso. E com colete, por isso que é importante colete, porque mesmo que a pessoa caia desacordada ali com impacto, ela flutua até ser resgatada, até parar no barranco, alguma coisa. Agora sem colete é muito perigoso. O fato dele ser da região, ser um barqueiro, ser nativo ali, talvez traga um excesso de confiança, que é perigoso também, né? E o fluxo está muito grande, Fernanda. Muitos barcos, a cidade está cheia, os acampamentos estão muito cheios. Então, o tempo inteiro, barcos passando para cima e para baixo. Tomara que por conhecer a região ele esteja abrigado em algum local. Exatamente, é isso.